Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É desse mesmo, agora tem um lá em cima, já matou? Matei, se não curaram ele, acho que curaram ele Nossa moleque, eu matei foi dois, olha aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Nossa, 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 nossa Ah, meu sangue tá muito na merda, vamos ver Nossa Abriu o cara Esse cara de arco e flecha aqui é um capeta em forma de gente Aqui, 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 aqui Boa Boa Nossa Boa 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 Nossa, mano Acabou na munição Puta que paru Morre Final rica o cara Deixa eu finalizar o cara Puta que pariu HawX Och ogi Colmo Joga Viu? É, no jogo não, a vezinha só quando me chamam e coisa e tal, tal e coisa Puta que pariu, véi O seguinte, ele não pôs os caras aí Tô chorando, já Ó, o que tá acontecendo? O que que tão fazendo? Cuida dele, atô, cuida dele Na onde, na onde? O cara marcou eu Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Marcar ele também Aí, ali em cima, em cima, ele vai dar pra assistir no 6 aí Vai dar pra assistir no 6 aí Vai dar pra assistir no 6 aí Aí, vamo lá, vamo lá, vamo da volta Aí, o cara aí Dois em cima do barco Se chama, arma do velho oeste Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aí na direita Viu na esquerda, puta que pariu Viu na esquerda, puta que pariu Viu na frente, ele quer ruxar Fica mirando, fica mirando Pega, filha da puta Derrubou um aqui, da direita O cara tá ali na frente, hein Bora lá nele, bora lá nele Bora lá nele, bora lá nele Vai pra mim Mano, eu tô sem bala pra tudo É doido aí, eu agora Vamos lá, hein Ficamos, cara Ah, não caiu eu Boa É só dar um curent agora Vai o cara lá na frente eiii Cê vive mais Mais de um junto, mano Que aí vai rapidão Eu acho que é melhor só um de um Mano, que os outros ficam de front gun Enquanto o outro ajuda o outro Ficar todo mundo junto ali, ficar mais de um É mais complicado, né Cara, aqui no frente, ó, miradão Olha lá, ele tá tentando Ah, ele é Cadê o Targon? Cadê aquele? Ele tá botando a cara achando que Vai lá, vim da volta Sucesso Gente, sucesso Boa, gente A puta da puta não desce não Porra, aqui no meu pé, com arco Atrás da caixa Ah, ele tá morto Ah, qual joga o Molokov? Tem dois Um nessa caixa, lá no final Molokov, Molokov, Kococov Qual que é puta do Kov, esse cara aí Ah, então, Maduco, no meio do Fuso Eu vou saber como é que se fala Molokov Madu, Maduco, vai tomar no seu cu Eu tô todo mundo com a força Eu tô todo mundo com a força Estou mandando a minha cara Vamos tomar no seu cu A próxima vez eu não digo porra não Valeu todo mundo morrer Mano, você transou hoje Você transou hoje, já Bora, foi na praia que a gente tava Ganhando na praia aqui, mano Mano, o já acho que não transou hoje, caramba Ai, mano A gente vai sempre lascar aqui Aqui Mas na praia a gente tava matando todo mundo Muito silencio, muito silencio Ei, a gente tava rushando de dois Viu agora, naquela hora a gente matou direto os caras Tem que ser assim Acho que isso acabou todo lado do lado de fora A gente passou bem ali, porque dois enquanto ficaram se traindo Dois tava sempre rushando aí na volta deles mano É Tá bom Vai, peguem a caixa aí Que eu quero pegar sementes e não cobertura Pera aí Tem que olhar as costas que os caras vêm pelo lado de fora Vê eles vêm ali que não tão aqui Olha as costas Monta aí tudo que vem montar Pega a caixinha, pega a caixinha logão Pega logo a caixinha Proteja isso aí, proteja Ah, beleza, ó Abrir o bagunho, só vem uma garrafa Tá bom Pingoceiro Hahahaha Ó Pra mim tá mais difícil em cima de ficar forte aqui Mano, cadê os caras, viado? Lá pela fora, que lá que tava o fluxo, a gente que entrou Eu acho que eles tavam tão lá esperando a gente A gente tava lá Eu vi os escutas aqui Mota, mó de escuta aí, ó Aí, aqui do nosso lado aqui, ó Logo saindo desse túnel aqui, a nossa direita Taquei pelo barco, ele é tu Tá na frente do barco, ó No barco? Não, não Na frente do barco Aqui no Titanic, é na foto Tem um AI, pô Aqui, aqui, aqui Cadê? É pelo barco Tá em cima O intruso morto Segura, segura Espera, tô consertando você Vai, peraí que eu vou morrer Vai se vira, eu cuido disso Protege, protege lei Protege lei Boa, tô Boa, boa Eu senti que você não queria me ajudar, não valeu Tá atrás da cara, tá atrás da cara Tá atrás da cara, não Não, não Não, não Não, não Não, não Esse não vai levantar Tô aqui com o Ator, vou cair Já era Ator, aqui, volta Ator Que traí Mano, eu matei os três, já era Tem um pé ainda Tem um vivo, tem um vivo 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 O cara correu Vai, tem um aqui Vai, tem um aqui Fica, não Fica colado não Se jogar um molotov Pega todo mundo Vou pegar a caixa Calma aí Eu não tô conseguindo fazer nada Tá bom, cara, tô bem Vou dar a volta por aqui Bora, bora, bora Vai com a infusion Oh, o cara tá aqui atrás da pedra Fale, fale, fale Vocês ouviram, né? Fala aí, caraca O cara ali Tá atrás Tá atrás Eu não tô me curando Tô me curando Pera aí Tô me curando Tá em uma pedra aí Matei Esse tá morto mesmo Tamo ihn Matei, matei, matei Verdade Matou, não Executei que já tinha ascend does Hahahaha Hahahaha mó 巴 Fale Fala aí Güarl oc Vá, bróder... Fui, fui, viu. Fui, viu. Fui, viu. Fui, viu. Vem lá, viu? Vamos, vim, vim. Vá, vim. Vamos, vim, vim. Vamos bater? Porra. Tem que ter oi no cu, não. Não tem oi no cu, não. Não tem oi no cu, não. Vamos lá. Onde eles estão? Paragão, paragão. Vamos fazer um churrasqueiro aqui, vamos fazer um churrasco Usa o modo scooter aí, eles tão aí no meio eu acho, vou dar a volta por aqui ó, vou dar pra aqui Zé ó Ah tá aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí, cuidado Tem dois, eu tô fazendo a volta Puta que pariu, ó o cara aqui Vai, 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 tem no meio, tem no meio Caralho Um modo, esse não vai levantar Imagina por trás vai brinca Ah, peguei em um, mas vamos morrer pro outro Que isso? Peguei em um, mas tem outro, tem no meu corpo aí Porra Nessa Ah, tá mandando bem agora, gente Me dá cobertura, tem que me curar Doze e zero mano Ah 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 Tá vendo aquele tronco grosso ali com tipo veia Um espelinho chamando, pressionando a Arthur Ah Ah Vai, puxa sozinho, Herói vai pra minha frente nossa, eu sou desmolado aqui hoje é um sucesso sério? ah, ele tá com a frente boa, boa quem puder me ajudar? obrigado ele tá aqui no meu quarto que bom que você recobriu vamos achar no outro logo calma aí aqui pera minha vida onde eu tô? aqui ó ele morreu o que? tá que pariu ó, fiquei na frente de todo mundo eu joguei na frente, você ficou nada eu que tá na frente, chupa aonde? eu não sei tá me vendo em Narnia essa porra eu não sei eu não sei eu joguei muito rapaz puta que pariu eita é mano, joguei bem qual é que eu tinha o meu sucesso? deixa eu ver quanto mais tem ó, mete oito, sete, oito eu desliguei minha frente galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live também, muito obrigado e se inscrevam no canal tamo junto, é nóis, valeu e... oha, mano, tá de pariu